Oscar Miranda com cruzamento Domingos de Freitas aqui no bairro Sergis Mundo Pereira. Prestação de contas Antônio Pimenta do nosso Linha Doura. A nossa equipe foi convocada novamente para estarmos aqui neste cruzamento para mostrar a seguinte situação. A primeira vez que nós estivemos aqui, a Domingos de Freitas com Oscar Miranda estava repleta de containers em toda a extensão da rua. O que chama a atenção também da reportagem é que nesta paralela, que é aqui a rua Domingos de Freitas, tem mais containers. E é durante a que hora, segundo informações, tem poucos, mas normalmente fica de uma esquina a outra. Durante o dia ficava complicado para as pessoas transitarem, já que o container tomava aqui todo esse espaço para lá na rua. E depois à noite? A noite era um verdadeiro esconderijo para os miliantes, os bandidos roubarem, para os bandidos furtarem e assim por diante. Mas, tomadas as providências, nós voltamos aqui, juntamente com o cinegrafista Marcos Germano, para mostrarmos agora que beleza que se encontra aqui a rua. Os containers, todos eles estão dentro da empresa, está tranquilo lá dentro. O pessoal está trabalhando agora dentro da lei, atendendo a reivindicação, não só dos moradores aqui desta área, mas também, é claro, da equipe do Linha Dura, que veio aqui para realizar aí essa prestação de serviço e ao mesmo tempo também deixar o telespectador à vontade. Não é mesmo, Antônio Pimenta? Qualquer dúvida, ligue para a gente, peça que a nossa equipe vá até a sua rua, até o seu bairro, para que possamos realizar aí matérias como essas aqui, de ajuda à população de bem, a população que quer realmente mais organização na porta de suas residências.